O problema já é recorrente. Todos os anos, no período do inverno, essa cratera se abre no meio da rua. O trecho fica na estrada do Ferreira, mais precisamente na comunidade do Japetá. De acordo com moradores da área, a cada chuva forte, um pedaço da via vai embora com o aterro que cede. Com o buraco aberto, o risco é iminente para quem passa no local. É, fica muito difícil, porque tem muitos buracos aí, pode quebrar o carro. É muito difícil para a gente mesmo, é muito arriscado isso aí. Eu acho que precisa arrumar essa buraqueira aí. No trecho, apenas um veículo por vez pode passar. O outro necessariamente precisa esperar, pois a via ficou estreita, dificultando a trafegabilidade, principalmente de motoristas. Outro problema tem chamado a atenção na área. É a falta de iluminação justamente no perímetro da cratera, o que, segundo os moradores, prejudica e pode facilitar até as ocorrências de acidentes no local. Quem precisa trafegar pela estrada do Ferreira chama a atenção da Secretaria de Infraestrutura do município de Bragança e pede que reparos sejam feitos o mais breve possível. Obrigado. 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 Obrigado.